Olá, bom dia. Congresso promulga a PEC da transição para pagamento de benefícios sociais. A arrecadação em novembro é a maior em nove anos. E os direitos de quem teve voos cancelados ou atrasados com a greve dos aeronautas. Quinta-feira, 22 de dezembro, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. E o Congresso Nacional promulgou a PEC que retira do teto de gastos benefícios sociais de transferência de renda. Os detalhes a gente vai ver agora ao vivo com Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso. A promulgação da PEC da transição ocorreu ontem à noite em sessão solene do Congresso Nacional, logo após a aprovação da matéria no Senado. O texto da proposta sofreu alterações na Câmara e, por isso, precisou retornar para a apreciação dos senadores. No entanto, um acordo entre os líderes do Congresso e negociadores do governo eleito permitiu a aprovação, permitiu a apreciação dessa matéria no mesmo dia nas duas casas. Veja na reportagem de Pedro Moreira como ficou o texto promulgado, que já foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O futuro governo vai poder contabilizar fora do limite de gastos da União R$ 145 bilhões apenas no ano que vem. Mas o total pode ser maior caso se confirmem outras receitas. O resultado foi comemorado pela transição. Do total liberado, cerca de R$ 70 bilhões devem ser destinados ao Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. O extrateto vai se somar ao valor que já estava previsto no orçamento para o pagamento do benefício de R$ 405 no ano que vem. Dessa forma, ficam garantidos R$ 600 por mês por família, mais um adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos. O restante dos recursos pode ir para áreas como a saúde, incluindo o programa Farmácia Popular, e o aumento real do salário mínimo. O Congresso aproveitou a tramitação da PEC da transição para adequar o orçamento do ano que vem àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional o uso de emendas de relator para a criação de novas despesas públicas, mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto. Em resposta à decisão do STF, os parlamentares aumentaram os valores previstos na Constituição para as emendas individuais impositivas, aquelas que o governo federal é obrigado a pagar. Dos R$ 19 bilhões que compunham o orçamento secreto, pouco mais da metade vai ser destinada para gastos discricionários do Executivo, ou seja, de execução não obrigatória. A outra metade foi para as emendas individuais, que passam a somar cerca de R$ 21 bilhões no orçamento do ano que vem. Imara, olha, com a promulgação da PEC, os parlamentares devem votar ainda hoje o orçamento para 2023. Isso porque amanhã já começa o recesso parlamentar. E a aprovação da PEC foi comemorada pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos conferir. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação da PEC da transição pela Câmara dos Deputados. Acabou servindo de um piloto para verificar a consistência da base que pode dar sustentação para o próximo governo. Isso é uma demonstração de que o que nós chamamos de frente ampla está funcionando. Também nessa quarta-feira, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, falou com a imprensa aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e anunciou novos nomes que farão parte da pasta a partir de janeiro. Dentre os nomes anunciados estão Marta Rodrigues de Assis Machado, como secretária nacional de políticas sobre drogas. Tadeu Alencar, como secretário nacional de segurança pública. E Elias Vaz, secretário nacional de assuntos legislativos. Flávio Dino também trocou o nome do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. No lugar de Edmar Camata, anunciado na terça-feira, ficará Antônio Fernando Oliveira, que está na PRF desde 1994. Não houve sequer nomeação. Houve uma indicação que agora está sendo revista e prefiro voltar o meu olhar para o novo indicado, que tenho a expectativa, tenho a convicção de que ele vai fazer um belo trabalho. Os aeronautas entraram no quarto dia de paralisação nos principais aeroportos do país. Mas as empresas aéreas precisam prestar assistências aos passageiros prejudicados. A movimentação no aeroporto de Brasília no terceiro dia de paralisação esteve tranquila. Para evitar problemas, teve passageiro que saiu de casa bem mais cedo. Outros estavam monitorando a situação. Eu estou desde ontem bem preocupada, mas a princípio meu voo está confirmado. Não teve nenhuma alteração, não. Pilotos e comissários de voo decidiram paralisar as atividades duas horas por dia, das seis às oito da manhã, reivindicando reajuste salarial de 10,9%. A greve afeta os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. Em caso de atrasos e cancelamentos, as empresas aéreas devem informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção no serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados. A partir de uma hora de atraso, a companhia aérea deve fornecer serviços de comunicação, como internet e telefone. Com duas horas de atraso, alimentação. A partir de quatro horas, hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta. Em atrasos superiores a quatro horas, o passageiro também pode pedir o reembolso integral da passagem. A recomendação é que o passageiro procure primeiro os guichês das companhias aéreas no aeroporto. Caso ele não fique satisfeito com a solução oferecida, ele pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov do governo federal. Ou ainda procurar os serviços de atendimento ao consumidor, como o PROCON. O consumidor deve guardar o comprovante de eventuais gastos que teve em decorrência do atraso ou cancelamento com refeições, hospedagem e transporte. O governo arrecadou mais de 172 bilhões de reais em novembro. É a maior arrecadação em nove anos, segundo a Receita Federal. O valor representa acréscimo de 3,25% em relação a novembro do ano passado. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, a arrecadação foi de 2,8 trilhões e 293 milhões de reais, representando uma alta de 8,8%. A gente está aqui preocupado em melhorar o ambiente de negócio dentro de uma visão conectada com a importância e as políticas macroeconômicas. E isso tem se espelhado e materializado nos resultados numéricos ao longo desse ano de 2022. O Ministério da Saúde fez um balanço da gestão. O combate à Covid-19 e o fortalecimento da atenção primária foram prioridades nos últimos quatro anos. Na atenção primária, porta de entrada do SUS, destaque para a criação do Previne Brasil, da Rede Materno Infantil e do Cuida Mais Brasil, voltado à assistência à saúde infantil e da mulher. Nos últimos quatro anos, quase 100 bilhões de reais foram aplicados em políticas e ações de prevenção. O Ministério da Saúde comprou 450 ambulâncias do SAMU e, com o programa Médicos pelo Brasil, levou atendimento para os lugares mais remotos. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Uma das prioridades do Ministério da Saúde também foi enfrentar a maior crise sanitária do mundo. Cerca de 540 bilhões de reais foram investidos no SUS para combater a pandemia da Covid-19, sendo mais de 100 bilhões em crédito extraordinário, pelo menos 38 bilhões destinados à compra de 650 milhões de doses de vacina, e mais 14 bilhões de reais para habilitar 35 mil leitos de OTI e comprar equipamentos para pacientes com a doença. E hoje, qual é o cenário? É um cenário de controle da emergência de saúde pública de importância nacional. As campanhas de vacinação do Ministério da Saúde não focaram apenas no combate à Covid-19. A proteção das crianças também foi prioridade com campanhas contra o sarampo e a poliomielite. Neste governo, o Ministério da Saúde ampliou o teste do pezinho e incorporou 5 novos medicamentos ao farmácia popular. O principal programa de distribuição de medicamentos do SUS, que atende mais de 20 milhões de brasileiros. E as pessoas com doenças raras também tiveram atenção com a incorporação de 37 medicamentos e ainda tecnologias na rede pública de saúde. Nós temos, neste momento, um SUS mais bem preparado, mais bem equipado para enfrentar qualquer desafio. E na retrospectiva de hoje, vamos mostrar alguns programas e investimentos realizados pelo governo federal em 2022 na área da educação. Em 2022, o piso salarial dos professores subiu. Passou de R$ 2.886 para R$ 3.845, um aumento de cerca de 33%. O reajuste vale para docentes da educação básica pública, que cumprem carga horária de 40 horas semanais. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil. Que, de forma direta, estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. O Ministério da Educação também investiu em programas já consolidados, como o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, foi aplicado em 1.747 municípios. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram e as provas foram acessíveis e inclusivas. Vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. É uma prova que também tem a prova adaptada em braile para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível. E uma novidade em relação ao programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em faculdades. Uma lei passou a permitir que alunos de escolas particulares, mesmo sem bolsa de estudo, pudessem participar do ProUni. Antes, apenas estudantes de escolas públicas ou que passaram por escolas privadas com bolsa integral, podiam ter acesso ao programa. E para os beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil foi concedida a oportunidade de renegociar as dívidas. Eles terem seus nomes retirados dos cadastros restritivos de crédito. E para o governo também, que geram dívidas consideradas irrecuperáveis. Em 2022, também foi publicado o Censo da Educação Superior 2020, que mostrou que, pela primeira vez, os cursos de ensino à distância no Brasil receberam mais matrículas do que os presenciais. Outra ação do governo federal foi combater o assédio sexual nas escolas públicas e particulares. Para isso, foram distribuídos materiais informativos sobre o assunto. E os profissionais das redes de ensino que souberem de algum caso de assédio sexual, a partir de agora, são obrigados a fazer a denúncia. Novidade também nas telas. A empresa Brasil de Comunicação e o Ministério da Educação lançaram o Canal Educação e o Canal Libras, que levam programação educacional e cultural, além de acessibilidade e inclusão para a comunidade surda. É possível sermos exemplo de acessibilidade para o mundo. E não foi dessa vez que o Brasil conquistou o Hexa na Copa do Mundo. Mas as crianças cegas ou com baixa visão foram incluídas na festa do futebol, com álbuns de figurinhas adaptados em braile. Ajuda muito com as pessoas que não enxergam, para ter uma amizade melhor. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto